O Brasil enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira pelas quartas de final. Por isso, o Tempo Extra lista cinco motivos para tomarmos cuidado com a seleção colombiana. Corre o tempo! A Colômbia está invicta. Ela ganhou de todas as seleções que enfrentou. A Colômbia tem uma das melhores defesas da Copa. Possui um maior número de assistências na competição. O colombiano Ramos Rodrigues é o artilheiro do Mundial com cinco gols. O quinto motivo é você que vai dizer. Conte nas nossas redes sociais por que o Brasil tem que se preocupar com a Colômbia. Ou não. Vai que o Filipão aproveita as dicas. Para o tempo!